O coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Delton Dalagnol, disse hoje que todas as interceptações telefônicas envolvendo a presidente Dilma e o ex-presidente Lula são legais. Ele também repudiou as tentativas de amendrotar policiais federais, auditores da Receita e o juiz Sérgio Moro. Pois é, o procurador fez o discurso durante um ato público dos juízes federais de todo o país em apoio ao juiz responsável pela Lava Jato, Sérgio Moro. Os juízes defenderam o judiciário independente e uma sociedade justa. A nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil gerou protestos em diversas capitais do país, como este de forma pacífica, ocorrido hoje no centro de Belo Horizonte. A classe judiciária também se manifestou. Qual o desígnio de um juiz federal? É cumprir o juramento que ele fez quando ele assumiu o cargo, que é de respeitar as constituições e as leis do país. Então, todo juiz que assim se portar, ou assim trabalhar, ou nesse sentido atuar, vai ser sempre apoiado pelos juízes federais do Brasil. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, emitiu ontem uma nota pública na qual manifestou total apoio ao juiz federal Sérgio Moro. Além disso, juízes federais em todo o país realizaram hoje um ato simultâneo. Pela defesa das prerrogativas dos magistrados em geral e solidarizar-se aos magistrados que estão à frente da Operação Lava Jato. Seja no primeiro grau com o juiz Sérgio Moro, seja no segundo grau no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, seja no Supremo Tribunal Federal. Os diversos magistrados reunidos aqui neste ato público defendem que uma justiça independente e sem temores é direito de todo brasileiro. Em defesa do Estado Democrático e a favor de mudanças no foro privilegiado, juízes federais e servidores se concentraram em frente à sede da Justiça Federal de Minas Gerais e se opuseram pacificamente à nomeação do ex-presidente. É um ato que está acontecendo em todo o Brasil, na frente de todas as sessões judiciárias, em defesa à independência e à soberania do Poder Judiciário Federal. Os filhos deste sol, esmã e gentil, pátria amada, Brasil.